Fala, galera! Bem-vindos à primeira aula de Octane Render aqui no canal do Professor Youtuber. Tudo certo com vocês? Comigo está tudo ótimo. Na aula de hoje eu vou ensinar como criar um material metálico realístico dentro do Cineio 4D, utilizando como render o Octane Render. Então, todas essas opções que eu vou fazer é para o Octane Render. Se você não conhece esse motor de render, se você não sabe do que eu estou falando, eu recomendo você procurar aí no YouTube. Tem um tutorial de um grande parceiro de canais, que é o Juliano Carneiro, que também faz muitos vídeos de Cineio 4D e também de Octane Render. Lá ele dá uma introdução do que é esse programa auxiliar ao Cineio 4D. Enfim, dá uma pesquisada aí que você vai entender do que se serve este motor de render. Nós estamos aqui então com esse modelo 3D dessa estátua e eu tenho um cenário que eu fiz aqui bem simples, tá? Eu vou dar um preview de novo aqui, por causa que não tinha nenhum material, eu tinha feito um materialzinho antes de começo, mas enfim. Vamos lá em Crit, Shatter, Octane, Octane Material. Quando a gente cria um material do Octane Render, ele vem nessa opção aqui, tá bom? Ele é um pouquinho diferente das opções do Cineio 4D Standard, né? Que normalmente a gente vê. A opção que nós vamos utilizar hoje é uma opção avançada de material, chamado Editor de Nós, que é o Node Editor. Que lá dentro nós vamos fazer algumas opções que conseguem gerar o material metálico. Vamos aqui nessa opção chamada Tipo de Material, Material Type, mudar para Close. Ele é um material que ele vai ter reflexo na hora que você colocar. Eu vou jogar aqui na estátua para você, vocês vão perceber que ele tem um reflexozinho. Ah, mas não está dando reflexo aqui, é porque não tem nenhuma luz incidindo nele, né? Então aqui eu vou criar um HDR Environment só para dar uma iluminação melhor. E agora eu vou colocar uma área light aqui só para vocês perceberem o que eu estou falando. Bom, agora a luz ficou um pouco mais alta, vamos baixar um pouco aqui. Tá. Mas agora isso não serve muito para a nossa informação. Enfim, nós vamos entrar então aqui nesse Node Editor e aqui que a brincadeira começa. O Node Editor, pelo que eu sei e pesquisei, o que ele é? Ele é uma nova forma de você criar um material um pouco mais complexo dentro do Octane Render, tá? Então aqui nós temos essa opção desse materialzinho. E primeiro de tudo, nós vamos aqui nessas opções e vamos utilizar RGB Spectrum. RGB Spectrum? Spectrum. É como se fosse a nossa paleta de cores. Você utiliza o After Effects, o Cell 4D, enfim. Ele é uma opção a mais que tem no Octane Render, que nós vamos ligar diretamente a um ponto, por exemplo, de difusão. E esse RGB Spectrum também funciona com emissão de luz, com emissão de cor em alguma coisa definida, enfim. Neste caso, nós estamos pegando o nó do RGB Spectrum e ligando no diffuse. E aqui nos reflexos nós vamos aumentar um pouco essa parte aqui do reflexo no Index, tá? Aqui. O que que é? Eu tentei pesquisar, trazer para vocês, mas eu não entendi muito bem. Mas o que que ele fala com o Index? O Index é uma opção avançada de reflexo dentro do Spectler. Que ele vai fazer isso, ele vai deixar o material um pouco mais reflexivo. E aqui na RGB Spectrum nós vamos mudar para esta cor aqui. Beleza. Agora vocês estão conseguindo ver aqui. Vou dar uma aproximada. Isso. Olha lá. Bom, então aqui no Index nós vamos achar uma forma que fica bom. Acho que aqui está legal. E o bacana disso, que nós vamos ver aqui. Então aqui nós já mexemos no Index, certo? Acho que eu vou colocar em 4 aqui, tá bom? Agora nós vamos vir aqui na parte do Specular, da questão da reflexão aqui, do reflexo. Nós vamos criar um Gradient, que seria um Gradiente. Aqui do Gradiente aqui. Aqui no Gradiente você vai vir nesse modo e mudar de sample para complex. Beleza? E aqui nós vamos ter várias opções. Input, Start, End, Value e Value 2. O que acontece, pessoal? Nós vamos ligar o Specular aqui no Gradiente, tá bom? E aqui nós vamos tirar essas duas... Como que é o nome disso? Os Knows, né? De cor aqui, ó. Vamos tirar essas palitinhas de cor. E deixar essa cor aqui, tá? E aqui nós temos, então, o Input, Start e End. Agora nós vamos utilizar mais uma opção de RGB Spectrum que vai ligar no Input 1, quer dizer, no Start e no End. Que vai ser essa opção aqui, ó. RGB Spectrum, se eu não ligar no Start. E mais uma opção de RGB Spectrum no End. Ou seja, em vez da gente trabalhar o Gradiente nas opções aqui do Gradiente aqui, né? Com os contagotinhas aqui, enfim. Nós estamos falando para o material do OctaneHender, que nós temos uma situação chamada Gradiente. E que na entrada Start vai ter um RGB Spectrum, que seria uma cor incindindo, que vai ser esse meu branco aqui. E na finalização, ou seja, nesta parte, como se tivesse dois pontos aqui, também vai ser essa cor aqui pré-definida de branco. Tá bom? Beleza. Maravilha. Então, vamos jogar um pouco mais para cá. Ok. Agora, nós vamos adicionar essa opção aqui, chamada Fall Off. que ele é um mix de materiais, que ele vai dar um som preado na textura, no mapa dessa textura aqui, tá? Como você pode perceber, olha aqui, eu vou dar um zoom aqui. Nós já estamos começando a ter o nosso material metálico no nosso corpo, né? Nessa estátua aqui, tá bom? O próximo passo, o próximo passo é adicionar mais um setor de Gradiente, agora linkando no Wrongness, que seria a questão do material rugoso, da rugosidade deste mapa de material aqui, tá bom? Então, aqui no Gradiente, nós vamos mudar aqui o modo novamente de Sample para Complex, tá? Para a gente ter todas as opções aqui. E também fazer a ligação do Wrongness aqui no Gradiente, tá? Olha lá, você pode perceber que o nosso material já ficou rugoso, certo? E agora, o que nós vamos mudar aqui, pessoal? Na opção do Gradiente, nós vamos vir aqui, nessa flechinha, tá? E aqui, na opção do POS, nós vamos ter que colocar um valor que você consiga ver no seu preview, que você consiga ver no seu preview, tá? Eu estou fazendo isso, pessoal, porque normalmente eu utilizo dois monitores e o preview do Mocktane Render está no outro monitor. Então, está um pouquinho complexo aqui para eu mexer, só para mostrar essa visualização para vocês. Aqui, ó. A gente achar mais ou menos. Opção, eu acho que colocar entre 30% aqui está legal. Vamos para cá. Não, acho que 30% está legal. 30%. Isso. Beleza. E aqui também, nós vamos adicionar mais umas opções daqui para transformar essa rugosidade no material reflexivo junto com o Specular, tá? Que é bem interessante que vocês vão ver. Então, vamos lá. Nós vamos pegar aqui uma Image Texture. Aqui, ó. Image Texture. Nós vamos linkar aqui no Input, certo? Ou seja, nós estamos projetando uma imagem aqui, ó. Dentro do gradiente, que seria uma textura da imagem, a qual será ligada pelo transformador e um projetor, que seria uma projeção do material metálico no nosso bonequinho aqui, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pegamos Projection. Ligamos a textura de projeção aqui em Projection. E o Transform, nós também ligamos aqui no nosso querido Transform. Maravilha. Então, aqui nós estamos conseguindo fazer o nosso materialzinho metálico. Beleza? Bom. O que nós vamos fazer agora aqui, pessoal? Vamos mudar aqui um pouco a nossa câmera. Acho que nós vamos aqui. Deixa eu vir aqui na minha luz. Tirar ela. No princípio, como tirar ela. Vou colocar um material colorido aqui no nosso loft, que é o nosso estúdio ali atrás. Um roxinho. Beleza? Olha lá. E agora vamos aqui em Object, Area Light. Vamos aumentar aqui a Area Light. Mudar um pouquinho aqui. Vamos aqui fazer as opções. Colocamos mais ou menos aqui. Este Power está legal. Mais um Octane Light lá atrás, para incendiar o objeto. Vamos tirar aqui da câmera. Vamos puxar aquela luz aqui para trás. Vamos olhar um flipzinho aqui. Colocando aqui. Tirando ela de visão. Isso. E agora vamos aproximar. Nossa imagem aqui. Olha lá. O nosso materialzinho metálico já está sendo construído. Vamos aqui. Mudar a opção aqui do Post Processing, que seria a questão do Bloom. dar um ar mais de luminência aqui na parte da câmera. E agora, galera. Você percebe que ficou bem interessante o nosso material. Aqui no Node Editor, vocês podem mexer tranquilo. Isso que é o bacana de você trabalhar com essa parte do editor de nós aqui. Que vocês podem ir mexendo até ficar legal o seu material específico. Aqui no caso nós estamos fazendo um material metálico. que até então está bem legal, está bem feito. Mas vocês podem vir aqui e aumentar um pouco o index, que se quiser para ele ficar um pouco mais reflexivo. Tem um pouco mais de reflexo. Pode também aqui no gradiente trabalhar essa opção aqui do... do Wrongness, para ele ficar um pouco rugoso ou não. Olha lá. Olha lá. Tem aqui, eu acho que aqui vai ficar bem legal. Aqui. E, enfim. É assim que eu faço o meu material metálico aqui dentro do Octane Render. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que funcionam essas opções. As opções aqui do Node Editor. E também essas opções dentro do Octane Render. Então é isso. A aula termina por aqui. Espero mesmo que você tenha conseguido aí na casa de vocês. Pega o vídeo, veja de novo. Passa para os amigos. Passa para aquele amigo aí que está começando o Octane Render. Joga no grupo de mocho aí da galera que também está... que está falando o Octane Render para cá e para lá. Se você gostou mesmo desse tutorial, dá aquele like. Comenta aqui embaixo o que você achou. Veja mais vídeos no canal. E lembrando que eu tinha parado um bom tempo aí com o professor YouTuber. Agora eu estou voltando aos poucos. Conforme eu tenho um tempinho aqui da minha empresa, eu vou trazer mais conteúdos para vocês. Tá bom? Muito obrigado para quem assistiu até agora. Então, inscreva-se no canal. Siga eu lá no Instagram. Tanto no meu pessoal quanto no meu profissional. Que eu tenho o Mocho My Novo Works. Que é o meu estúdio de animação focada em música eletrônica. Que você sempre vê um teaserzinho no final aí. Conheça o meu trabalho. Acesse aí, www.mynovowworks.com E também siga o canal do professor YouTuber no Instagram. Que é professor YouTuber. É só entrar lá, seguir e compartilhar muitas ideias e muitas informações também comigo. Muito obrigado, pessoal. Uma boa semana para vocês. Bons projetos. Valeu pela paciência. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.